Depois eu terminei de comprar, porque começou mais uma, velho, velho, velho. Esse mapa é gostoso. Esse da rocha. Abalou, abalou, isso sim, amor. De veras. Cadê minha Ashe? Que eu vou roxar igual o idiota. Vai com a Ashe! Mas... A Ashe não tem mais a COG, ô, Toddyn. Quê? A Ashe não tem mais a COG. Só na segunda arma, só na segunda arma. Só na outra arma, na G36 ela não tem, não. Eu fui jogar com ela, então eu fui jogar com a Ashe. Eu acho que eu dei a K ao contrário, Toddyn. Eu acho que eu tô na Aronside também, mano. É, você tá na Aronside que arrancou a COG, é isso mesmo. Caralho, que bosta. Que bosta. Fui seco de Ashe. Manofax, você tá spawnando comigo ali, né? Sei lá, mano, nem vi. Drone, eu confiro. Confiro. Ei, uma fera aí. Eu tô na rua do lado ali. Ah, eu acho que é... Deixa eu ver. Tamo, tamo, chugueras. Tamo, chugueras. Moleque. Acho que a casual podia, pelo menos os caras podiam escolher o bombe, né, velho? Não, mas... Tá. Então, é que agora eles lançaram aquela Unranked, né, pra você ter a partida mais séria, escolher bomba e tal. É embaixo, mas... Mas lá no fundo, né? Tá lá no fundo, né? Arquivo, já tá, velho. Drone, localizou uma bomba. Vá até a localização da bomba e desative-a. Ah, tô aí, não sei. Só que tá em cima no hall principal, eu acho. Avocada, zona de explosão! Tem uma munição! Eu acho que é um saco entrar nesse bomba. A bomba foi localizada, prosseguido, desativação. É embaixo? É, embaixo você, velho. Volta aqui, volta aqui. Ah, não é vocês, não. Eu que é bloqueado. Ah, vai lá, vai, 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 vai. Foda-se! Aqui, olha. Foi. Caraca, tu cara é um calmo, hein? Tá aí, na grade. Ai! Ai! Ah, mano, na hora que eu virei, velho! Filho da puta! Tá vendo o corredor, mano? Ele quebrou meu drone, será? Não, tá lá. Ele tá lá ainda parado mirado. Ele voltou, tá lá ainda. Tá lá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar, todinha. Boa porra! Caralho, os caras foram brabos agora. Ironside, porra, me respeita. Duas kills. Sem enxergar nem o cara, só tirei. Ih, ataque de novo? É, duas, duas agora. Agora é duas, duas. Vai, Fonacos. Tem como personalizar a arma aqui no... Ah, tem! Qual mira que tem? Laser, holográfico... Ai, que bosta, mano. Puta que pariu, mano. Telescópica avançada é qual? É a COG? Não, né? O que foi? Telescópica avançada é a COG? Não? É, sim. Sim, sim, sim. É? Não sei. Então a outra arma da Ashe ainda tem essa... Isso, a outra tem. A outra que tem... O problema é da outra, eu não sei. Ela tem que recarregar o tempo inteiro. Eu não sei. Eu não sinto tão confortável com a outra arma dela. É, eu não botei não. Deixei essa aqui, holográfica. Não é? Tá, Pachif. Meio a nossa estratégia. Não é de novo? Não. Porra, você não precisa nem a gente brincar, velho. Tô sem sinto. Não. Você tenta botar o drone na televisão. É, não. É, vamos ficar de jeito com aquele marote basics ali, hein? 5 segundos pra inserção. O cara quebrado coisa do banheiro, tá? Ô, ninguém quer dronear pra mim, não? Você é comendo tudo? Tadinha, a gente vai tomar um marote aqui. Apartar da zona de furtão! Ó, tadinha, ó, tadinha. Ai, eu tô de... Eu achei que tá de sledge, mano. Tô fazendo nada não, moleque. Qual foi? Só quietinho aqui na minha. A porra! Morreu? Não, tô cobrindo o corredor aqui, hein? Nem fodendo, a caveira é do meu lado. É a caveira última, tava do meu lado aqui. Eu deitado no chão do lado dela, ela não me viu. E eu dronando. Não sei se subiu ou se desceu. Cadê o fio de plantar? Pode ter descido ou pode ter subido. Eu vou ficar aqui no corredor marcando. Tô marcando a porta de trás. Tô marcando suas costas, tadinha. Fofo. Hello! Oi, risito! Oi, foi boa, meu fax. Tamo, bebê. Eu queria muito... Eu vou digitar uma coisa no chat. Quem souber pode digitar, por favor. 10-4. Manda aí, manda aí, manda aí. Manda lá, manda pra nós. Olha! Sei lá. Não, eu nem sei não. Eu nem isso nem vi. Deixa eu ver o que que eu vou... KV Robsk. Vocês estão jogando aquele jogo lá do... Da Marvel ainda? Ou do DC? Também não sei. O da Marvel a gente joga de vez em... Esse ano de vez em nunca. Mas de vez em quando a gente ainda joga. Mas os meninos estão aí como? Voltado pro vídeo que a gente tira. Mas vocês estão gostando? Eu gosto. É mais rápido, né? Fácil. Eu queria chamar a galera pra jogar... Montar um time com cinco pessoas e jogar... Vamos, a gente pode jogar. Eu tô pro no game. Nesse eu te carrego, hein? Tá, obrigado. Eu preciso conseguir baixar essa bosta. Oi, mas por que da pergunta ali? Eu fiquei curioso. Porque eu ouvi falar no Twitter, uma pessoa falando... Ah, eu sei o que que é. E eu nunca sabia, mas acho que deve ser um desgraçado. Então, eu sei, porque já vazou o Insta, né? Você sabe o que é? Não sei, mas eu sei que já vazou o Insta. Mas eu nunca fui atrás de saber, porque a tru da tru é que eu tô com a importância. Mas não é uma pessoa que já tinha canal? Não, é um desconhecido. Digita aí como é essa pessoa. Você viu esse problema? Ah, nossa, eu vi. Mas vai fazer uns bons anos que eu vi isso. Eu vi na época do auge, sabe? Nova gravação, nox. Aumentar vigilância de bombas. Os inimigos têm os ativadores. Nova gravação, ativa. Outra coisa, vocês sabem se tá dando problema essa coisa de vídeo de Tik Tok no YouTube? Cara, eu fiquei sabendo que tem um pessoal que tá tendo dor de cabeça aí com direitos autorais de usar imagens de outras pessoas, né? De meme, eu não sei se tem Tik Tok também. Mas tem um pessoal aí que tá tendo bastante problema, porque aparentemente, tipo, essa galera pegou... A galera de Tik Tok pegou uma representação de uma empresa meio fila da puta aí. Ah, epinei. É, é um negócio assim. Aí essa empresa, tipo, meio que... Que... Tipo, te dá strike e... Te coloca uma pessoa pra liberar seu canal. Obrigado, Tinalinha. Bom descanso pra você. O Air F2, tô vendo bastante gente falar. Eu vou jogar sim, guys. Mas tem que se inscrever pra beta, né? E... E é Android e tal. Então, em breve. Se eu conseguir liberar pra jogar, eu vou jogar pra vocês. Já vem, galera. Vai lá, gente. Vem da mãe. Chacau chato pra caralho, mano. Pô, a... A nome de jogou dois bagulhos do meu lado aqui e agora eu não sei onde tá. Uma bomba, protejam-na. Manda onde vem esse tiro, véi. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Cadê os caras, mano? Peraí. Também não sei. Você tá preso. Peraí, chavis. Porra! Ainda resta um inimigo aliado vivo. Ah... Caralho! Eu quero, eu tô com fome. É. Caralho! Ai! Hum... Nossa, foi muito boa, tadinho. Nossa, deu pra ver certinho. Deu nem tempo. Pô, Marcos, não sei não, mané. Eu sei que é só mudar lá pra Filipinas e baixar. Eu não sei o que... O que mais tem que fazer, não? Ah, dois a um pra nós, é isso? Vamos aí. Defesa de novo. Vou de caverra. Caverra! A gente pegou uma merda, né, mano? Esse bomb? Ah. Ah. Mas eles também pegaram, não pegaram? Foi o mesmo bomb que eles pegaram, se não me engano. Eu também, né, uma das bombas. Ah, não. A gente pegou o bomb bom, porra. Agora... Nossa, eu não vim de maestro. Podia ter feito com as câmeras bravas aqui, mano. A câmera tá de walk aqui também. Eu tô de walk. Vou meter a câmera lá em cima, lá. Pra fora. Que isso, mano? O drone tá piscando. O drone é meu! O drone é meu! É muito tecnologia, pô. Essa foi boa, mano. E pior que você falou, que porra é? Essa é por um segundo, eu posto na minha cabeça. Mano, será que ele tá falando do meu drone? Aí você... O drone tá brilhando. Ai, meu Deus! Ai, caralho. Não te manda nada, não. Isso foi engraçado. Ninguém vai entrar para o celular aqui. Nossa, a gente tinha a câmera tudo do lado. Cara, eu tô na porta aí já. Tem um... Porta... Porta... Essa é a porta? É a porta principal aí. O portão. Tá um... Termite. Você tá lá ainda? Quer que alguém pra mim, se ele tá lá ainda? Deve tá, portão. Nossa, mano. Mentira. O cara ali em cima me pegou no rapel. Porra, eu ia pro jogar C4. Interroguei, interroguei, interroguei. Boa, 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 boa. Vai, porra. Peguei um. Chega, 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 chega. Deu bom. Nossa, muito boa, tadinho. Vai tomando teu... Ah, Tof, tô com dois de life. Me ajuda. Eu não tenho o que fazer. Acho que agora você volta com... É, você volta com 20, mas aí não vai ter nem como te derrubar. Nossa, eu só preciso jogar um negócio em você. Peraí, vem cá, vem cá. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar jogar uma C4 na sua cara. Desce aqui, desce aqui. Ai, foi. Ai, meu Deus. Cuidado com esse botão da C4, toma, mano. Os dois estourando, ia ser maravilhoso. Entraram, hein. Entraram, hein, tadinho. E aí, tu, hein. Entraram. Então, tem... Ruxou, ruxou. Tô voltando. Peguei um. Tem outro entrando aqui. Subiu. Deu uma volta, deu uma volta. Não sei onde ele foi, não. É um sledge. É, ele vai ficar marretando. Vira seu drone aí, potinho. Aí. Aí, ó. Tá ali. Tá ali olhando o drone. Tirou o drone. Vou pegar ele. Espera só. Tá aqui, ó. Faz barulho, faz barulho. Tomou mais uma, tomou mais uma, tá. Faz barulho, faz barulho. Mata ele. Ah, viu? Foi barulho. Eu fiz barulho. Só que ele morreu no barulho. Ó o tadinho, mano. Jogando no final da bola. Cê é louco. Rainbow, depois você joga muito. Depois você fica um tempo sem parar e sem jogar em volta. Você pega rápido, né? É engraçado. Caralho, mas eu entendi porra nenhuma agora que tu falou. Tipo assim, você jogou muito. Você jogou muito. Aí você parou. E aí você voltou. E aí nessa volta é sempre muito rápido pra pegar, né? Demora pra você jogar, tipo, raiva. É, o mapa. Ele tá jogando o mapa que ele conhece. É, o mapa. É.